E aí, meu bom, tudo certo? Beleza? No episódio de hoje, cara, eu ia falar sobre a relação mente-corpo, tá? Que é uma sugestão de uns ouvintes ali do Nova VLT. Inclusive, cara, se você me deu alguma sugestão lá no vídeo sobre nihilismo, você vai lá no meu canal que eu li os comentários, tá? De todo mundo que eu consegui ver, tá? Teve pessoas que comentaram e eu não consigo ver o comentário do sujeito, tá? Isso aí é normal, o YouTube não me permite ver comentários no meu próprio vídeo, né? Ele não quer que eu veja os comentários deixados para mim no meu próprio vídeo. Então, ele simplesmente não mostra, tá? Mas eu li mais ou menos ali os comentários de todo mundo. Então, se tu comentou alguma coisa lá naquele vídeo e... Na verdade, eu li mais as sugestões, né? Então, vai lá no meu canal que tem lá um vídeo lá lendo sugestões dos ouvintes, né? E uma sugestão que os caras tinham me dado era a sugestão de falar sobre relação mente-corpo, né? Eu falei, ah, vou falar isso aqui interessante, né? Porque tem muito mais de filosofia envolvido no que as pessoas pensam, né? Entretanto, essa semana ocorreu um problema aí com um comediante chamado Léo Lins, né? Que me deu um gancho muito bom para falar sobre um assunto que eu queria falar Que é falar um pouco sobre a parte filosófica envolvendo a comédia, tá? O que a filosofia diz sobre comédia e tal E daí eu resolvi mudar Então, talvez semana que vem eu fale sobre mente-corpo E hoje eu queria falar um pouco sobre comédia, né? Bom, primeiro, assim, eu vou te explicar quem é Léo Lins e daí o que aconteceu Depois a gente, talvez, tenta aprofundar um pouco mais, tá? Léo Lins, ele é um jovem comediante, né? Adepto da prática do cookholdismo cultural brasileiro, né? Ah, cara, difícil, né? Então, vamos lá O que é o cookhold? O cookhold é o cara que tem fetiche Em ver a mulher dele sendo, né? Carcada, né? Por um outro cara É o famoso fetiche de corno, tá? Aparentemente, dizem que o Léo Lins namorava Uma dessas mulheres aí meio genéricas Sabe essas gostosas meio genéricas do Instagram? Aquelas mulheres que... É tudo meio igual, né, cara? Porque o padrão é meio parecido Então é tudo umas mulheres meio genéricas, tá? Todas elas são meio gostosas Todas elas têm, sei lá, 100, 200 mil seguidores É a gostosa genérica do Instagram, tá? Ele namora uma gostosa genérica do Instagram Namorava, não sei o que que houve e tal Faz tempo que eu não vou atrás pra saber Nem me interessa saber E parece que a mulher dele traía ele e tal E... E... Daí todo mundo, assim, não, cara Tua mulher tá te detraindo, não sei o que e tal Todo mundo apavorado, assim, falando Não, cara, você tem que assistir o canal do Dom Sandro, cara Pelo amor de Deus, para com isso aí, cara Você vai se lascar, você vai se arrebentar, não sei o que Daí a mulher dele mandou assim pra ele Parece que ela... Parece que ela mandou assim, não Eu tenho problema e tal Eu não sabia o que eu tava fazendo Eu tomo remédio, Léo Lins E o Léo Lins, não, ó Então tá tudo certo Então tá tudo certo Então tá tudo certo Falei, tá, tá, tá Tá tudo certo Tá maravilhoso E eu não sei, cara Se ele tem essas coisas de cook Mas o pessoal chama ele Diz que é um comediante meio cook E... Agora, se isso aí acontecesse comigo, cara Eu, bicho, eu não sei Eu não posso nem falar aqui na plataforma Porque é contra as regras da comunidade Mas, bicho Eu ia fazer um churrasco, cara Mas eu ia fazer um churrasco, bicho Eu ia fazer um churrasco, assim, ó Maravilhoso Eu ia fazer um churrasco, cara Que ia ser memorável Ia ser um churrasco Que as pessoas iam lembrar ali, pô Em fulano de tal, em tal ano Aqui o Homero fez um churrasco Tal Tipo, ia ser um churrasco Que ia ser uma referência nacional e internacional De churrasco, entendeu Pô, ia churrascar a mulher Tá Ia churrascar o comedor também Né Ia churrascar os cavaleiros brancos Que iam vir incomodar Que iam vir querer Não pode fazer isso Pá No cara, entendeu Já ia churrascar o Ia churrascar a mulher, mano Ia churrascar o cavaleiro branco Ia churrascar o comedor Ia churrascar a polícia Que ia vir querer trocar tiro comigo E ia me churrascar, entendeu Cara, eu ia fazer uma merda, cara Mas eu ia fazer uma merda, cara Que ia ser um negócio que Que ia entrar pra história, assim Do Brasil, assim Que ali foi feito Um grande churrasco, né Mas O Até que O Léo Lins Tancou de boa, né Até que nem o maluco lá Do cara lá Que a mulher deu pro mendigo e tal Aquele cara Eu achei que até Ele reagiu bem, cara Ele só Ele só Bateu no mendigo Até infinito ali, cara E eu achei que ficou barato Entendeu Eu achei que Eu achei que Ali Ali acho que foi Deus, cara Deus interviu, assim E falou Não Calma Fica tranquilo Só Só dar umas porradas Nesse cara aqui E fica tranquilo Senão você vai estragar a sua vida Senão não vai dar certo E depois parece que o cara Voltou com a Voltou com a mulher Porque por quê? Porque não é inscrito Do canal Do Dom Sandro Tá Mas Então Eu já saí um pouco Entrei numa tangente Vou voltar Vou voltar Léo Lins Léo Lins Tá Léo Lins Bom O Léo Lins Ele então Ele é um Comediante adepto Da prática Do cookie road E ele Ele até que Na minha opinião Ele até que É um bom comediante Ele tem umas piadas Engraçadas e tal Não é o melhor Comediante do Brasil O melhor comediante do Brasil É um camarada Aqui do Rio Grande do Sul Chamado Pedro Ismanioto Que eu já falei Já várias vezes Lá no meu No meu podcast Sobre isso Mas eu nunca falei Aqui no Nova Vertente Tem um camarada No Rio Grande do Sul Que se chama Pedro Ismanioto E ele faz parte De um podcast Chamado Podcast Caixa Preta Que é um podcast De comédia O podcast Caixa Preta Ele é O O Pedro Ismanioto Que faz parte Desse podcast Ele é mais ou menos Assim Ele é aquilo Que o Petri Gostaria O Arthur Petri Gostaria de ser Só que Só que o Petri Não consegue ser Porque o Petri Ele não tem talento Enquanto que O Pedro Ismanioto O Pedro Ismanioto É um Foda O Pedro Ismanioto É um cara Muito foda Ele é tipo Ele tem umas Eu não sei A cabeça daquele cara É impressionante Ele consegue ver Graça Em um monte de coisa Que a maioria das pessoas Não consegue ver Ele tem umas tiradas Muito boas Ele pensa coisas Muito rápido E É bom pra caramba O Pedro Ismanioto Inclusive o Petri Gosta muito Do Pedro Ismanioto Qualquer pessoa Que conheça um pouco De comédia Gosta do Pedro Ismanioto Porque o Pedro Ismanioto É um Camarada Fora de série Sabe aqueles gordão Engraçado Ele é gordão Não é muito gordo Mas ele é meio gordão E ele é engraçado Ele tem umas tiradas boas E tem uma risada Engraçada também Eu não sei Cara Eu quando eu tô Vendo vídeo De comédia Eu tento Ser o mais honesto Possível Comigo Então eu não sou Aquele camarada Que faz força Pra rir Que nem uns youtubers Que ficam rindo De qualquer coisa Eu não sou o cara Que faz força Pra rir E eu também Não sou o cara Que fica fazendo força Pra não rir Tipo Ah não vou rir nada Não vou rir de nada Eu meio que eu tento Ser honesto Eu falo Se eu achei graça Eu vou rir Se eu não achei graça Eu não vou rir E os Os episódios lá Com o Pedro Smanioto As vezes cara Eu dou tanta risada Nos episódios Que eu chego a ficar Com essa parte Do rosto Aqui em cima Sabe essa parte aqui Eu chego a ficar Com essa parte Doendo Porque é uns episódios De uma hora Fica uma hora rindo Eu termino os episódios Eu chego a ficar assim Eu chego a ficar Massageando Os músculos Da face De tão engraçado Que é Mas talvez O ouvinte Que é um Peaky Blinders Que não rir de nada Que é um cara Sasuke O Sasuke Que não rir de nada Que é um cara sério Frio Talvez você não veja Graça nenhuma Mas eu sou um cara Que eu rio fácil Do monte de coisa Então Qualquer coisinha Eu já Qualquer coisinha Eu já tô dando risada E Minha garganta Tá ruim hoje Então cara O O que eu tava falando Já saí de novo Do negócio Então assim Tem o Léo Lins Ele é um comediante bom Não é tão bom Quanto o Pedro Osmanioto Lá do Podcast Caixa Preta Mas é um bom cara Na minha opinião Ele é um bom cara Na minha opinião Também Ele é aquele Comediante Que chama de Comediante Iconoclasta Que é o cara Que Que tira sarro Com tudo Ele não é um Comediante seletivo O que seria um Comediante seletivo Os caras lá Do canal Hipócritas Eles são Comediantes de direita E eles ficam fazendo Piada com o esquerdista O Gregório Do Duvier Também Só que é o contrário Ele é um cara De esquerda Da patota Lá da Globo E tal Aquela O global E ele fica fazendo Piada com o pessoal Da direita Então isso seria Um comediante seletivo Já o Léo Lins Não Ele parece Assim mais ou menos Apesar de ele estar No The Noite Lá com o Danilo Gentili Que é um cara Mais à direita Parece que o Léo Lins Ele é um cara Mais neutro Então ele só faz Piada de tudo Que é coisa Que surge na cabeça Dele ali E tal Inclusive eu li um livro Do Léo Lins O Léo Lins tem um livro Sobre humor Escrito Que na minha opinião Não é tão bom As coisas que ele diz ali Eu meio que já tinha pensado Mas Talvez seria Uma boa introdução Sobre comédia E tal Não sei o que É bacana Aquele livro dele Não me lembro O nome do livro Se eu achar Eu vou botar na tela Se tu tá ouvindo Só como podcast Isso aqui Dá um alt tab Que vai aparecer O livro dele Na tela E por aí Se eu conseguir Botar na edição Outra coisa Comediante Essa coisa De cancelamento E tal Não sei o que Eu vejo Que isso aí É meio que O sonho do comediante O comediante Assim Eu acho que Um dos ápices Da vida do comediante Moderno Hoje É o cara Ser cancelado É o cara Receber um processo Porque ele recebe Um processo Ele vai conseguir Farmar muito escrito Ele vai dizer Não Vai ganhar marketing Vai ganhar divulgação E daí vai fazer um vídeo Dizendo que Não vão me calar Porque não sei o que E tal Ah Porque é comédia Porque Ah Porque Você acha Que não pode Ser criticado Não sei o que E tal Porque é chato Pra caramba Isso aí Quem começou Com isso aí Foi o Rafinha Bastos No negócio Que ele ia comer A criança lá Que nem foi uma piada Assim na minha opinião Tão legal Assim Eu gostei Da ousadia E o Rafinha Bastos Começou Com isso aí Ganhou um monte De marketing E virou conhecido No Brasil inteiro Com isso aí Farmou muito dinheiro Vai em teatro Lota teatro Porque as pessoas Conhecem o nome dele Por causa disso Então assim O sonho De muito comediante É isso É tu Lançar uma piada E quando vê Aparece Ah Organização de não sei o que Lança nota de repúdio Fulano de tal Perde o emprego Porque não sei o que Isso aí é o Isso aí é a cereja Opa Bati aqui Isso aqui é a cereja Do bolo Do comediante Então o cara vai Construindo toda a carreira Em etapas E vai fazendo comédia 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 E daí chega lá no final Assim A cereja do bolo É o cara ser cancelado Então não acho Que o Léo Lins Tá puto Por ter acontecido O que aconteceu com ele Eu acho que ele deve Estar aproveitando Isso daí Ele deve estar aproveitando Essa repercussão E o fato Que as pessoas Estão falando sobre isso E é isso Eu não acho Que ele está em casa Mal Sofrendo E tal Não Eu acho que ele conseguiu O que ele queria Que é ter uma repercussão Muito boa Muito grande Daí agora Como as pessoas Estão falando dele Ele já vai Sei lá Ele lança um show Daí vai num show Daí já lota o teatro Pô Os caras pagam Sei lá 50 60 reais Para cada 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 ingresso O cara vende Sei lá 500 ingressos Entendeu Toda semana Mandando show Em teatro E tal No fim das contas Por isso que é bom Para o comediante Ser cancelado O sonho do cara É ser cancelado Da maioria dos comediantes Ser cancelado E eles vão 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 Espernear Dizer que Porque me cancelaram Mas no fundo Aquilo ali É tudo falsidade O cara Tá curtindo O hype O cara Tá surfando Na onda O cara Tá aproveitando É muito raro Você ter um comediante Que o cara É cancelado E o cara Realmente Fica mal Fica triste Fica pra baixo Isso não existe Isso aí É tudo Estratégia de marketing De um comediante Que você caiu Mas seguindo Aqui Vamos ler Uma reportagem Aqui Eu peguei Uma Eu vou ler Aqui pra ti Eu não vou Compartilhar A tela Aqui Pra não Travar Aqui O meu computador Maravilhoso Aqui Tá Que é uma Eu peguei Assim Vou olhar Umas reportagens Eu falei Assim Vou procurar Umas reportagens Falando sobre isso Para dar uma lida Deu Eu olhei Ah tinha uma no G1 Não sei o que Entenda o que é Hidrocefalia Não sei o que Tinha uma reportagem Não sei aonde E tal Deu Olhei assim No 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 Fefito Eu falei Ah não Cara Eu vou ter que ler A opinião do Fefito Cara O Fefito O Fefito O Fefito Cara Ele é um Cara fantástico Eu gosto muito Do Fefito O Fefito Ele é um Ah Que como é Que eu posso falar O que é o Fefito Sem ser Sem ser cancelado Ele é uma pessoa Alegre Tá E ao mesmo tempo É uma pessoa Muito comprometida Com a causa Da LGBTQI RSTU VXZ Mais Menos Todavia Contudo Entretanto Ponto e vírgula B ao quadrado Menos 4AC Elevado a 2A Dividido por 2 Vezes 4 Na quarta potência Tá Então Ele é um Cara Diz Nesses negócios Aí E ele A vida do cara Eu acho muito Boa isso aqui A vida do Fefito É comentar Fofoca Então o cara Fica o dia inteiro Na internet No twitter Procurando Fofoca E daí quando Acontece alguma coisa Ele vai lá E escreve um texto Posta o texto Lá e ganha dinheiro Com isso A vida do cara É isso Olha que loucura Ai ai Vamos ler o texto Do Fefito Aqui Eu vou ler Pra ti Até tomar uma água Pra ler Com uma voz Um pouco melhor Opinião Fefito Eu não gosto Olha só Eu não gosto Muito de comediante No geral Eu não gosto A maioria Eu não gosto Mas eu acho Muito bom Assim A capacidade Que alguns comediantes Têm De tiltar A cabeça Do Fefito Vamos ler aqui Opinião Fefito Fefito Demorou Para o SBT Entender Que Léo Lins Foi longe demais Com o discurso Violento Isso foi Uma Colunista Da UOL Postado Às 12h49 Do dia 5 Hoje É Dia 5 Quando eu estou gravando Também E é 15h Ou seja Faz 2h Que o Fefito Apertou Enter Para publicar Esse texto Eu não sei ler Com a voz Do Fefito Desde o último Fim de semana Eu não sei Eu não sei Fazer a voz Do Fefito Cara Eu não Eu não tenho Nem tom De voz A minha voz É um pouco Mais grave Então eu não vou Conseguir fazer O tom De voz Do Fefito Desde o último Fim de semana As redes sociais Fervilharam Em choque Com uma piada Feita por Léo Lins Durante um show Nela O humorista Debocha De uma criança Com hidrocefalia E ainda A compara Com a solução Para a seca No Ceará Eu não vi A piada Mas a premissa Me parece Ótima Depois eu vou Dar uma procurada Aqui A declaração Gerou nota Do repúdio Da AACD Entidade responsável Pelo Teleton Evento beneficente Do SBT É aquilo que eu falei A nota De repúdio É o que o cara Comediante quer Ele quer a nota De repúdio Na tarde De segunda-feira Dia 4 A emissora Decidiu demitir O comediante Que integrava Equipe do De Noite A notícia Pegou muita gente De surpresa Não que tenha sido Considerada Injusta Injustiça Necessariamente Mas pelo fato Ele botou Um sublinhado Pelo fato De que essa Não foi A primeira vez Que Léo Lins Teve piadas Extremamente Ofensivas Questionadas Ele tirou Sublinhado Ponto Em uma das ocasiões É uma gordona É uma gordaça Enorme Que Eu vi esses dias Os caras comentando Ela que estavam Mas eu também já achei Mil moldades Isso daí Os caras pegaram Pegaram uma foto Da terra E botaram Ela Pegaram um meteoro E botaram A foto dela Em cima Do meteoro Dizendo que ela Ia destruir O planeta Isso aí Eu já acho Que Eu acho Que Se passaram Um pouco Isso aí Mas voltando aqui Já zombou De um casal Gordo Cujo Um dos integrantes Era trans Ao saber Que a mãe De Isabela Nardone Assassinada Ao ser jogada Pela janela Foi mãe Novamente Leo Lins Declarou Espero que ela Morre no térreo Leo Lins Fez ainda piadas Com o acidente Do avião Da Chapecoense E com o tsunami Do Japão Chama a atenção Que só agora O SBT Tem acordado Para o tanto De conteúdo Ofensivo Que vem sendo Propagado Por Leo Lins Em seus shows Precisou Que um De seus parceiros Fosse atacado Para que Houvesse Alguma manifestação Ou processo Fosse outro caso Talvez o desfecho Fosse diferente Ninguém nega Seu talento Para o humor Mas sua preferência Por investir Em assuntos Que causem Um choque De maneira Gratuita E ofensiva É completamente Desnecessário Passa muito pano Não dá pra dizer Que não se esperaria Isso dele Pelo contrário Quem o contrata Tem que Tende entender Que de alguma maneira Se alinha Com o seu tipo De humor Ficou muito comum Nos últimos anos O Brasil Falar-se de mimimi Ou dizer Que hoje em dia Não se pode Falar mais nada Porque tudo é racismo Ou homofobia Quase como se houvesse Uma censura implícita Entendeu? O Fefito disse Assim, não há Aqui eu vou ter que Dar uma discordada Com o Fefito Porque o Fefito Fefito Vá na Plataforma Do Youtube E comente Em qualquer vídeo Do Youtube Você é gay Vai num comentário Escreva assim No Youtube Você é gay Você vai perceber Que O teu comentário Apesar de tu digitar E apertar Enter O teu comentário Ele não vai aparecer No vídeo Simplesmente não vai aparecer Então existe uma censura Ele está alegando No texto que não existe 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 Isso aqui Na cabeça dele Ele acha que não tem Porque as pessoas Não são presas por isso Mas ele não entende A parte que as pessoas Não podem dizer mais O que elas pensam Em redes sociais Mas enfim Voltando Pode-se falar de tudo Rir de tudo Desde que com o mínimo De respeito Ainda que tais assuntos Fossem proibidos Haveria uma gama enorme De temas prontos Para serem transformados Em piadas Mas não o são Racismo E LGBTQI RSTU VXZ Mais ou menos Todavia contudo Entretanto Elevado na potência B ao quadrado Sobre 2,4AC Vez 2 dividido por 2A São crimes Está na lei Num país Que usa a infância Como escudo Para tantos discursos É de se admirar Que exista Quem não se revolte Com a piada Envolvendo uma criança doente Ao contrário Do que muita gente Reacionária pensa A profissão de humorista Não está sendo criminalizada Mas respeito é bom E todo mundo gosta Que bom que o SBT Acordou Enquanto era tempo A Léo Lins Resta saber Pedir desculpas E repensar em seus rumos Embaixo aqui diz Este texto Não reflete necessariamente A opinião do grupo UOL Então Essa é a opinião Do Fefito Dá para ver Que o Fefito Ficou Completamente Tiltado Com a piada Do Léo Lins Eu nem vi Qual é que é a piada Pela premissa Ele deve ter falado Que Uma criança Com hidrocefalia Pode acabar Com a seca Do Nordeste Algo desse tipo Ele deve ter falado E eu nem vou atrás Para ver da piada Porque não importa Se a piada foi boa Ou não Isso é uma decisão Subjetiva de cada um Eu posso achar engraçado Tem gente que pode achar A questão não é discutir Se a piada tem graça Ou não Não faz sentido Você discutir Se uma piada Tem graça Ou não tem Isso aí é Na minha opinião É uma perda de tempo Então Basicamente Foi isso que aconteceu Com o Sr. Léo Lins O Léo Lins Ele tem um Então ele fez uma piada Com criança Lá do 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 Nordeste Que tem um cabeção E criança Do Nordeste Com hidrocefalia Tem um cabeção Maior ainda E como tem um cabeção Maior ainda Deve ter um monte E tem um monte De água dentro Logo Termina com a Com a seca Do Nordeste É uma premissa Boa Uma premissa Bem Bem Pensada Tá Ele conseguiu Olhar Para Por uma situação De uma criança Doente E ver Ah tem água Dentro da cabeça Dela Ah ela poderia Acabar com a seca Do Nordeste Entendeu É uma coisa Que E isso que vem Daquilo que eu falei De ver graça As pessoas É difícil você ver Graça em algumas coisas Principalmente em coisas Trágicas E o Léo Lins Chegou e conseguiu Ver graça nisso E fez uma piada E se ferrou O resumo Do negócio É isso Agora O que que O que que A filosofia Acha disso O que que O que que Os filósofos Pensavam sobre isso Qual é a relação Da comédia Com a filosofia E tal Assim A relação Existem poucos Filósofos Que escreveram Sobre isso Especificamente Sobre esse tema Dos antigos Isso é um negócio Mais recente E Existem poucos E a maioria Deles Eles não Curtiam Comediante Não Estou sendo Bem leve Eles não gostavam Muito de comédia O principal Na filosofia Antiga Que falava Mal Comediante Era o Platão Platão Escrevia Muitas coisas E falava Sobre muitas Coisas E ele tinha Um modelo Eu já até Comentei um pouco Sobre O modelo Político Do Platão No livro A República Mas ele tinha Um modelo Que Algumas pessoas O Karl Popper Associa O modelo Fascista Então ele Diz que o Platão É um fascismo E tal Eu não sei Até que ponto O Platão É fascista Porque Bom Enfim Isso aí é uma Discussão Talvez Para um outro Episódio Mas o Platão Na República E eu guardei A citação Aqui Para escrever A citação Da República É em 388E Não sei Se tu está Familiarizado Com o texto Filosófico Mas é o seguinte Os textos Filosóficos Antigos Eles não É por página Então ele é Por numeração Então do lado Do texto Vai ter o texto Daí do lado Do texto Nas margens Geralmente As margens Direita Vai ter Uma numeração E essa numeração É mais ou menos É onde é que está O texto Por que Que essa numeração É importante Porque Se você está lendo Um texto Por exemplo Se tu está lendo Um texto em grego Ou está lendo Um texto em inglês E tu quer pegar A citação em grego Para botar no teu trabalho O que você faz Você vai no texto em inglês Acha ali a numeração Sei lá 388E Daí tu pega O texto em grego Em vez de ficar procurando O número de páginas Você vai em 388E Daí é mais ou menos Ali que começa o negócio Daí tu vai Dar uma traduzida Aqui e ali E consegue Botar a citação Então Essas numerações Em vez de ser Uma numeração de página Uma numeração clássica É uma numeração Que ela é feita Para ajudar o acadêmico A conseguir Referenciar melhor E elas são numerações Internacionais Então As traduções Feitas no Brasil Que tem lá 388E Na república O conteúdo De 388E Vai estar No mesmo texto Em grego Que vai estar No mesmo texto Em francês No mesmo texto Em inglês Então É isso Se você quiser Mais opiniões Sobre o que O Platão Achava Das pessoas Que riem Da comédia Procure No livro A república Em 388E O Platão Ele dizia Eu estou Dando a citação Só para a pessoa Não achar Que eu estou Tirando as coisas Da cabeça As vezes As vezes As vezes As vezes As pessoas Comendam Ah tu está inventando As coisas Não A maioria das coisas Que eu falo Aqui para ti Eu não invento A maioria das coisas São coisas Que eu li Eu não fico Falando estação Para não ficar chato Mas são coisas Por exemplo Por isso Por isso que eu vou Te falar Do Platão Você pode Abrir o livro A república E em 388E Você vai encontrar Isso O Platão Ele dizia Que os guardiões Do estado Aqui a gente tem Aquele modelo Platônico Que eu já falei Sobre as três almas A alma de bronze A alma de prata E a alma de ouro Os guardiões Do estado Que se eu não me engano É a alma de prata E a alma de ouro Também Porque a alma de ouro Ela guarda A alma de prata Dizia que O Platão Dizia que Esses guardiões Do estado Eles não devem Rir Não deve ser O guardião Do estado Ele não deve rir Rir O Platão Achava Eu sei que vai parecer Meio redundante Falar isso Que eu estou dizendo Mas rir Não é coisa De gente séria O cara Que é sério Ele não ri muito A vida do cara Que é realmente sério Ele não vai rir E como assim sério 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 no sentido De alguém Que faz um trabalho Realmente importante Tá Então Um militar Ele não vai rir muito Ou então Um médico Que trata crianças Com hidrocefalia Ele também não vai rir muito Porque ele vai olhar A criança Essa criança Essa criança está Fudida Perdão Essa criança Está com um problema Essa criança Está com um problema Então eu vou ter que Ajudar a criança Como é que eu vou ajudar A criança Entendeu Então o cara O médico sério Que está tratando Uma criança Com hidrocefalia Ele não fica rindo Do problema Ele não fica rindo Ele leva a vida Tipo Com seriedade Né Então O Platão Ele dizia Que olha Quem ri muito Não é uma pessoa Muito séria E os guardiões Do estado As pessoas Que tomam conta Do estado Elas não devem ficar Rindo toda hora Não devem ficar Expressando Felicidade Essas coisas E tal Rir é coisa De gente Que não é séria O camarada Que faz um trabalho Sério Realmente importante Ele não Ele não vai ficar rindo Tá Então o médico Lá que está operando A criança Com hidrocefalia Ele não está operando E rindo Da criança Assim como Um militar Que tomou conta Do estado Ele não está rindo Assim como Um presidente De um país Deveria não rir Tanto Deveria ser um cara Mais sério Um presidente De um país sério Ele não fica rindo Toda hora E Pelo menos Na visão platônica Então o Platão Ele viu O comediante Como alguém Que não Que não é sério Não é sério No sentido De que não É confiável Que não É uma boa Pessoa Tem um outro Texto Do Platão Que se chama Filebus Eu não sei Como é que Vem a tradução Para isso Em português Deve ser Filebus Deve ser Em 4850 O Platão Ele vai dizer O seguinte Sobre a comédia Em resumo Em resumo O Platão Ele vai dizer Que O ridículo A comédia Que é o que leva O ridículo Ele vê O Platão Ele vê o ridículo Como um tipo De mal Uma espécie De mal Que no sentido De mal No sentido De que A ação Que leva A comédia Ela é uma ação Movida por alguém Que tem uma malícia Contra o outro O Platão Ele vê a comédia Como uma forma De ataque ao outro Então você está Quando Sei lá O Léo Lin Vamos voltar no exemplo Do Léo Lin Ele está zoando Uma criança Com hidrocefalia E o Platão De olharia para ele E fala Olha Tu está Tu está atacando Uma pessoa Quando você está Depreciando assim Fazendo uma piada Assim De mal gosto Assim Levando as pessoas Ao ridículo Quando você faz isso Tu está Atacando um outro Ser humano E isso é um mal Na visão do Platão As pessoas As pessoas Deveriam Ou seja Além do comediante Não ser um cara Confiável Que faz um trabalho Realmente importante Um cara sério Além dele não ser Um cara sério A ação do comediante Ela é um mal Em si Por quê? Porque ela é uma ação Carregada de malícia É uma ação Carregada De uma negatividade Para cima do outro É um ataque Em cima da pessoa Não sei se eu estou Me fazendo claro Então O Platão Ele via a comédia Como uma forma De ataque A um indivíduo Eu não sei se o Platão Considerava toda a piada Como uma piada De mal gosto Mas eu não sei Eu acho que Ele via tudo Como piada de mal gosto Qualquer piada Seria uma piada De mal gosto Então quando tu Sei lá Tu faz umas piadas Merda Assim Vamos pensar Uma piada merda Aqui Quando tu diz assim Ah uma vez Eu fui Fui na rodoviária Em Uberlândia E fui pegar táxi Não tinha táxi Em Uberlândia Porque lá em Uberlândia As pessoas só andam De Uber Ok Ah Piada merda Piada merda Mas você tá Você tá meio que Depreciando Sabe Eu não sei cara Se isso é uma piada De mal gosto Ou não Eu acho que não Mas na visão do Platão Deixa eu me esclarecer Que eu tinha desligado O negócio Tá muito escuro Tá Na visão do Platão Então A comédia Ela é meio que Deprecia A comédia Ela é uma forma De ataque ao outro Tá Então O Platão não via A comédia Como algo bom Não há Não há nada de bom Na comédia Existe um outro Uma outra referência Bibliográfica Do Platão Que ele fala Sobre comédia Se você quiser Você deve procurar O texto Das leis Isso tá na parte 7 2.816E E na parte 11 2.935E Nesse texto Das leis O Platão Ele vai dizer Que ele acha Que os comediantes Eles deveriam ser Todos controlados Em um estado Perfeito Platônico Lá Que o pessoal Diz que é um estado Fascista E tal Mas não vou Entrar nisso Mas no estado Perfeito Platônico Os comediantes Eles deveriam ser Controlados E o Platão Vai dizer Que só quem Deveria fazer A comédia São os escravos Que seriam As almas de bronze E tal A casta baixa 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 mesmo E os alienígenas Alienígenas No sentido platônico São as pessoas Que São as pessoas São os estrangeiros Um estrangeiro É um alienígena O Enéas Usava o mesmo Termo platônico Que é O cara Que vem de fora É um alienígena Então quando o Enéas Dizia que o Brasil Era comandado Por potências alienígenas Ele está falando Que existe Interferência externa No Brasil E tal Mas voltando ao Platão Então o Platão Ele dizia Olha A comédia Deve ser controlada Os comediantes Deve ser controlados E só quem deve fazer Comédia É tipo Os escravos E os alienígenas Mas Mesmo Nos escravos No alienígena Tem que ser controlado Não pode permitir Qualquer piada Qualquer coisa Justamente por causa Dessa concepção platônica De que a piada Ela é algo Sempre carregado De malícia E a piada É algo Sempre negativo Ela é um ataque A pessoa Tá bom? Então assim A comédia No estado Ideal platônico Ela é algo Que deveria Ser mínimo E você vê lá Por exemplo Nos regimes Fascistas Por assim dizer Não há espaço Para comédia Você nunca deve ter visto Uma foto Do 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 bigodudo Do cara lá Rindo Não tem Acho que não tem foto Dele rindo Ou se tem É uma ou outra Só O Mussolini Lá também Não tem Muitas fotos Dele rindo O O Fascismo Ele não Por isso que talvez Talvez até por isso Eu entenda Nessa parte O Platão Fecha Com Com O Fascismo Porque o Platão Já diz Ó Não tem Que ficar Rindo Não tem Que ficar De risadinha E Quanto mais Importante Tu é Menos Tu tem Que rir Quanto mais Importante Tu é Tu Mais Sério É o teu Trabalho Mais Mais vidas De pessoas Dependem de Vocês Você não Pode Ficar Rindo Rir Comédia Para o Platão É o negócio De casta Baixa É do Escravo E do Alienígena Alienígena É a pessoa Que vem de Fora O que mais Que eu tenho Anotado Aqui Tem a Visão Do Epiteto Eu tenho Um vídeo Falando Sobre Epiteto Aqui No Canal Que eu Postei Esses dias Falando Sobre Que eu Meio Dei uma Introdução Geral Sobre Estoicismo E falei Um Pouco Sobre Epiteto Mas eu Não falei Tudo Sobre Epiteto Obviamente Porque é Muita Coisa Para Falar Mas uma Das Coisas Que se Alega Com Epiteto É que O Epiteto Diz Lá No Enquiridium Que Acho Que é O Manualzinho Mais curto Do Epiteto No Enquiridium No 33 Ele O Epiteto Ele vai Dizer Que uma Pessoa Ela não Deveria Se Permitir Rir Muito Alto Rir Muito Frequentemente E rir De um Modo Muito Irrestrito Sabe aquelas Pessoas Que riem Ha 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 Sabe Todo mundo Escuta a pessoa Rindo O Epiteto Dizia isso Não fique rindo Muito alto Não fica rindo Muito frequente Não fica rindo Por qualquer coisa Você não tem Que ficar rindo Toda hora Então Até nos Históricos Também tem isso Comédia Não é um negócio De pessoa Séria Você não deve Ficar rindo Toda hora E Tem um boato Sobre Epiteto Até não sei se isso é verdade Eu li sobre isso Mas dizem que o Epiteto Ele nunca foi flagrado Na vida inteira dele Nunca foi flagrado Dando risada De nada Ele tava sempre sério E aí que a gente vê Que eu não sou um bom Histórico Porque Eu dou risada Por qualquer coisa Praticamente Eu não consigo Eu não consigo Praticar o estoicismo Eu acho que Eu não sou um cara Tão sério Quanto eu deveria ser Mas na visão Dos históricos É isso Você não tem Que ficar rindo Toda hora De tudo E no Platão Também Quanto mais importante Tu é Menos tu tem que rir Porque Mais pessoas Vão depender de ti E você é O responsável Pela vida De outras pessoas Não tem graça Isso Não tem graça Nenhuma Dizem também Que essa Essa visão Compartilhada Pela filosofia Antiga Do Platão E pela Filosofia Do Epiteto Que rir Não é uma boa coisa Que a comédia Não é uma boa coisa Que é algo mal Que é algo malicioso Dizem que isso aí Foi compartilhado Foi incorporado Dentro do cristianismo Eu anotei aqui Ai cara A comédia Para o cristianismo É vista com hostilidade Como algo negativo Eu escrevi aqui Falar do profeta Elisha Conhece o profeta Elisha? Conhece a história Do profeta Elisha? Essa é uma boa História O Elisha É um Profeta Da bíblia hebraica Tá? Ô hebraica Não sei o que Calma cara Para Que chato Deixa eu contar a história O Elisha Ele era um Profeta Que certa vez Isso aqui Não é uma invenção Minha Isso está escrito Textualmente O Elisha Certa vez Ele Talvez seja Invenção dos caras Que escreveram o texto Mas eu só estou Retratando o que o texto Dizia O Elisha Certa vez Ele estava andando Por uma cidade Se não me engano Ele estava saindo Da cidade Ou chegando Numa cidade Eu não me lembro E ele Encontrou um grupo Desde que Umas Crianças Um grupo grande De criança e adolescente E o Elisha Ele já era um velho E o Elisha Nessa época Ele era um cara calvo Ele era careca O Elisha era careca E O Elisha Estava entrando Na cidade Ou entrando Ou saindo Eu não me lembro direito E essas crianças Começaram a A caçoar Do 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 profeta Elisha Fazer comédia Com ele Olha lá vai o careca Olha lá vai o careca Não sei o que Olha lá o careca Não sei o que Começaram a falar mal Do 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 profeta Elisha Daí o Elisha O Elisha se virou Para as crianças Olha só a loucura Que é A A A bíblia raiz Tá ligado Que é a bíblia Sem politicamente Correto Nenhum O Elisha virou Para as crianças Puto Por estar sendo Chamado de careca E lançou uma maldição Nas crianças E daí Conta a história Que ele lançou Tipo um mal Olhado Para as crianças Uma Uma maldição E daí Do meio Da floresta Saíram Duas ursas E as ursas Mataram As crianças Comeram as crianças Vivas As ursas Essas duas ursas Elas mataram Diz a bíblia Elas mataram 42 crianças Que é essas crianças Que estavam zoando O profeta Elisha Ou seja O profeta Deu uma Ficou puto Lançou um mal Olhado E Deus Cara Falou Ah não Esse cara é careca Eles estão zoando Estão zoando um careca Aqui Isso aqui não dá Isso aqui é intancável Diz a história Que Deus Foi lá E trouxe Duas ursas Enormes E essas ursas Comeram As duas As 42 Crianças Vivas Tá Então Olha a loucura Tu vê que Naquela época Os caras Já tinham Já tinham A preocupação Em ser calvo Já tinham O copo Em ser careca Né E E já tinham Essa história Pra contar Então Cada vez que um careca Fosse zoado Ao longo da história Os caras Da religião Iam falar Ó Aconteceu tal coisa Com o profeta Elisha E que zoaram ele Por ele ser careca E veio os urs E mataram as pessoas Né E essa história Bicho Essa história É real Bicho Eu vou Eu até vou Tem gravuras Representando Essa história Né Que é um Copy Né Que é um negócio Pra assustar a criança Pra quê Pra que a criança Não zoe o careca Tá Porque o careca Não seja zoado Tá E o que que é Essa zoeira Essa zoeira É a comédia Tu vai fazer uma piada Com o cara careca No fim das contas É aquela visão platônica Né De que existe uma Uma malícia No humor Né O humor Ele é um negócio Ele é um Ele é um mal Tá Esse é um negócio Da A visão clássica Da Do Com relação Ao humor É isso Então Não é que Nem todo mundo Que Nem todo mundo Que é mau Exerce a sua maldade Matando pessoas Roubando pessoas Tá As vezes a pessoa Que é má Ela exerce O O A maldade Dela Através da comédia Então ela vê Alguma coisa Que ela não gosta Ela vai lá E Entendeu E já faz Uma Uma piada em cima Né Se pega O Gregório Do Duvier Provavelmente ele não gosta Do cristianismo Uma vez que ele vê O cristianismo Como um limitador De suas vontades Sexuais E pervertidas Que ele tem Do vício Em drogas E tal E ele vê A figura De Jesus Cristo Como algo Muito negativo Então o que ele vai fazer Ele vai Ele vai ver isso E em vez de 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 combater Diretamente Ele vai lá E faz uma piada E essa piada Existe ali Com o intuito De prejudicar a imagem Então é uma piada Carregada com malícia Então segundo a visão cristã Segundo a visão histórica Segundo a visão platônica O comediante Ele é mal por isso Ele é mal Porque a piada dele Ele é É uma coisa É um ataque É um negócio maldoso É um negócio Eticamente ruim Ele é carregado De maldade Não sei o que tu acha disso Mas essa é a visão Nossa Bateu um sol Aqui agora Ó Isso aqui Será que Será que é o profeta Dizendo que eu tô certo Que eu tô correto Cara Ai meu Deus Cara Isso aqui Já me bateu Um nervoso Aqui Cara Ó Parou Parou um pouco O sol Aqui Então Mas na verdade Não é nada Isso aqui é o sol É o sol Desse país lindo País maravilhoso Que coisa boa Viver num país desse Um lugar Que tem sol Que você não precisa Queimar carvão Pra sobreviver Que nem o europeu A Europa é uma merda Europa os caras Não tem sol Como é que você vai viver Num país Que o cara não tem sol Daí ficam aquelas merdas Aqueles cataventos Gerando energia Agora voltaram Pro carvão Esses hipócritas Safado Né Bom Isso aqui Mas isso aí É uma outra ação Né Isso aí Isso aí Vamos voltar aqui Vamos voltar Pro negócio Da filosofia Aqui Da filosofia Da comédia Então A filosofia Antiga Ela vê a comédia Como algo muito negativo Ela vê a comédia Como uma forma De mal Tá Então O Léo Lins É um cara mal Segundo essa concepção Por ele estar fazendo Um ataque A crianças com hidrocefalia O Danilo Gentili É um cara mal O Gregório Dudu Vieira É um cara mal O Arthur Petri É um cara mal Quando ele está fazendo Um rente Quando ele está Xingando alguma coisa Aquilo ali é a maldade Na Na visão platônica Do negócio Ali ele está exercendo A maldade Dele Entendeu Como ele talvez Ele não possa agir Matar uma pessoa Ele exerce a maldade dele Através da palavra Então ele vai lá E faz uma Faz uma piada Para atacar alguém Tá E E também tem uma relação De covardia Porque em vez de você Atacar a pessoa diretamente Falar Você é um desonesto Não sei o que Você pega E você pega E Atenua aquilo E transforma em uma piada Daí se a pessoa Ficar puta contigo Por tu estar xingando ela Tu diz Não Eu não estou te xingando Foi só uma piada Foi só uma piada Que nem o cara Que faz bullying Com o outro No colégio O cara é mal Que está fazendo bullying Então o que Quando a pessoa Fica puta Com a piadinha Que o cara vai fazer Ele fala Não Não estou te ofendendo Eu só fiz uma piada Foi só uma piada Tá Daí você Que estiver na escola Ouvinte Que estiver na escola Sofrendo bullying Lembre-se disso Que eu falei Do Platão Tá É um mal Aquilo ali é um mal É um mal disfarçado De algo não tão mal Mas Não deixa de ser mal Segundo a visão do Platão Bom Vamos seguir aqui Tem umas teorias Mais modernas Sobre o humor Que são três teorias Que também é discutido Amplamente Dentro da filosofia Que tem uma primeira teoria Que é a superiority theory A teoria da superioridade Daí tem uma outra Que é a the relief theory E depois tem a última Que é a incongruity theory Tá Eu vou falar um pouco De maneira breve O que que é cada uma Tá A teoria da comédia A teoria A primeira Que é a superiority theory Que é a teoria Da superioridade Da comédia Tá Ela é uma teoria Na qual Que bate com a Com a visão platônica Que é a ideia De que a comédia E o humor Ela serve Para o comediante Se colocar em uma Posição superior E assim Ele vai humilhar O alvo Da piada Ou seja Ele vai diminuir A Ele vai diminuir A pessoa Através de uma piada Eu parei Para pensar Porque eu estava Porque eu estava Lembrando Do negócio Da honra A honra É tipo Uma moralidade Coletiva Essas pessoas Te respeitam É porque Tu tem honra Então quando Tu faz uma piada Quando um comediante Vai lá e faz Uma piada Com alguém Depreciando alguém No fim das contas É um ataque A honra A moralidade Coletiva Que a pessoa Tem Para que a pessoa Tenha Perca a reputação Dela Aquela A reputação De seriedade Que ela tem Então Isso é a primeira teoria Então É uma teoria Na qual A comédia É feita Para colocar O comediante Em uma posição De superioridade Com relação A pessoa Que ela fez A piada Então Não vou falar Muito mais Sobre isso Porque isso aí É um É aquilo Que eu falei Do Platão Do Platão Do Epiteto Do Cristianismo E tal Que Que a ideia De que a comédia É ruim E ela serve Para um milhão E diminuir As outras pessoas Então Essa talvez Seria a teoria Mais clássica De todas A teoria Da superioridade Em segundo lugar The Relief Theory O que é o Relief? Relief é Alívio A teoria Da comédia Como Relief Ela é um É a teoria Na qual A comédia Daí não tem a ver Com moralidade Ser boa Ou ser má É mais um aspecto Psicológico Da comédia A comédia Ela existe Para funcionar Quase como se fosse Como uma válvula De escape Para liberar A pressão Dentro da cabeça Do comediante O exemplo O exemplo Mas com um Com um mecanismo Psicológico Para o comediante Para o comediante Conseguir Tancar A realidade Então ele vê Alguma coisa Muito ruim Vamos pensar No exemplo Do Léo Lins De novo O Léo Lins Vê uma criança Com idosefalia E ele acha Que no fim Das contas O subconsciente Dele acha Aquilo horrível Acha aquilo Inaceitável Não gosta Daquilo E para o Léo Lins Não pirar Não entrar Numa crise De choro Mal O cérebro dele Libera uma piada E essa piada Faz com que A pressão Dentro da cabeça Do Léo Lins Seja uma Seja uma coisa Menor E ele consiga Continuar existindo Como um ser humano Então nesse caso Dessa teoria Do alívio A piada Ela é um É uma coisa Que existe Dentro da cabeça De alguns seres humanos Para liberar A pressão De existir Então existem pessoas Que vão liberar A pressão De outro modo Tem pessoa que Está estressada O cara vai trabalhar E o cara Se desestressa Trabalhando Sabe Às vezes o cara Está cheio de coisa Na cabeça Mas tu deixa o cara Trabalhando uns dois Três dias E o cara já melhora Então A pessoa tem Um alívio No trabalho Mas vai ter um comediante Que ele vai ter o alívio Fazendo uma comédia Então Então Essa seria uma Contraposição A ideia De que toda comédia É má Às vezes Não há maldade Às vezes A comédia existe Só como uma forma De tu Liberar Essa pressão Tá Para que? Para que o comediante Não exploda Dentro da cabeça dele Tá E isso até bate Com a ideia De que tem muito Comediante Que o cara Se churrasca Por que o cara Comediante Se churrasca Vamos pensar um pouco Aqui No fim das contas O que tem dentro Da cabeça dele É uma merda A vida dele É uma merda Ele vê o mundo Como um lugar horrível E daí ele faz a comédia Para conseguir Liberar a pressão Dentro da cabeça dele E eu acho Que o comediante Ele se churrasca Quando ele não consegue Mais liberar a pressão Quando acaba Essa válvula De pressão Que ele tem dentro Da cabeça Quando essa válvula Se fecha Começa A borbulhar O negócio ali E o explode E esse explode Pode ser o cara Se churrascar Tá Então Essa é uma Essa é uma Segunda teoria Tá É uma teoria Moderna Tá Moderna No sentido Recente Acho que Nos 200 anos Para cá Que é uma teoria Então Que a comédia Não tem nada a ver Com ser bom Ou mal A comédia É uma Coisa psicológica Para tu conseguir Liberar a sua pressão Tá Então Essa é a segunda teoria Eu não sei Cara Eu acho que Eu acho que Mesmo assim Cara Mesmo Olha só Mesmo que a comédia Seja uma forma De valores De tu extravasar Uma pressão Mental Interna Mesmo que a comédia Seja isso Cara Ainda assim O efeito Dela ser liberado É um efeito negativo Porque tu tá Depreciando alguém Tu tá xingando Uma criança Com anencefalia Tá entendendo? Tu tá botando Alguém pra baixo Pra aliviar A tua pressão interna Ou seja Um negócio Individualista Pra caralho Se tu for parar Pra pensar Então Ainda que seja Ainda que a fonte Da comédia Seja uma Liberação De pressão Interna Mental Ainda assim Isso não muda o fato De que ela é um ataque Que ela é uma agressividade Com relação ao outro Tá Tá Vamos pra terceira teoria Eu já tô no fim Aqui Que é a teoria Da incongruência O que que é Incongruência A comédia Como uma incongruência Talvez também É mais psicológico Ela é uma Como é que eu vou explicar A teoria da incongruência Ela é uma quebra De expectativa Então ela é uma Quebra de expectativa Quando O teu cérebro Tá esperando Alguma coisa E acontece outra Um exemplo Bem claro Disso É a pessoa Tropeçando Por que que você Por que que tu ri Quando alguém tropeça Na rua A explicação Dessa teoria Da incongruência É que é o seguinte O teu cérebro Ele tá programado Pra ver uma pessoa Andando na rua E a pessoa Não vai cair O teu cérebro Ele tá esperando Que a pessoa Tá andando ali E continua andando Tá Esse é o padrão Mental Estabelecido Pro teu cérebro Pra aquele ser humano Tá Agora Quando a pessoa Tá andando E ela tropeça E cai Aquilo ali Ele é uma Quebra De expectativa Do teu cérebro Tá E o efeito Da quebra De expectativa Do teu cérebro É É o cômico É a risada Por isso que tu ri Tá Então essa é uma Terceira teoria Do 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 negócio aí Da Da comédia Ou até tu pega O negócio do Kawai Do Kawai Ser o app de vídeos curtos Por que que é engraçado Aquela mulher Falando Kawai Ser o app de vídeos curtos É engraçado Porque Aquilo ali É uma quebra De expectativa Então você tem Uma risada Extremamente malévola De um cara Muito mal Assim Sabe E daí logo Na sequência Ou seja Tu preparou O teu cérebro Pra ver Um negócio Foda Tá ligado E daí logo Na sequência Vem Kawai Seu app De vídeos curtos Tá Entendeu Ou seja Existe uma Quebra De expectativa E essa Quebra De expectativa Que é o que Leva ao cômico E daí Isso bate Com a teoria Da piada Que toda piada Ela tem um punchline O que que é o punchline O punchline É uma quebra De expectativa Então tu tá ouvindo O negócio Uma 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 Vamos voltar Pro negócio De Uberlândia Tu tá ouvindo Ah fui Fui pegar um táxi Na rodoviária De Uberlândia E não tinha táxi Porque as pessoas Em Uberlândia Só andam de Uber Aquilo ali Quando tu fala Que as pessoas De Uberlândia Só andam de Uber E que por isso Não tem táxi Isso aí gerou uma Isso aí é o punchline Isso aí é uma Quebra de expectativa E por isso que Por isso que o teu cérebro Vê graça nisso Tá Então quando O Léo Lins Vamos voltar no Léo Lins Quando o Léo Lins Chega E fala De uma criança Com hidrocefalia O teu cérebro Em um primeiro momento Ele pensa Pô é triste né A criança com hidrocefalia Pô é foda A criança com hidrocefalia O teu cérebro Ele já entra Num padrão mental De algo triste De algo complicado Mas daí Quando ele larga Que sei lá Que a criança Pode resolver O problema Da seca No Nordeste Aquilo ali Gera uma Gera uma volta Dentro do teu cérebro Que faz tu rir Então a comédia É mais ou menos Por aí Não sei se eu me fiz Claro Mas essas são As três teorias Da comédia Então A teoria da superioridade Que é a ideia De que A comédia Ela serve Pra botar alguém Pra baixo Que a comédia Ela é um ataque A um ser humano Pra botar o comediante Em um patamar superior A teoria do alívio Que é a segunda teoria Que é a teoria Na qual A comédia É uma válvula De escape cerebral Pra tu não explodir E a terceira Que é a teoria Da incongruência Que é a Que é a ideia De que a comédia Ela vem de uma Quebra mental De expectativa Essas duas últimas Teorias Que eu te falei Do alívio E da incongruência Elas são Na minha opinião São teorias Psicológicas Então Teorias que tem mais A ver com Uma explicação De dentro De onde é que Vem a comédia Mas elas não mudam Na minha opinião Elas não mudam O fato De que Toda comédia Ou praticamente Toda Não sei Mas praticamente Toda comédia Ela é sempre Um ataque Então quando você Vê alguém tropeçando Você Aquilo ali Por mais que tu tenha Visto graça Por causa da incongruência Aquilo ali Tu meio que Tu tá Se tu fizer piada Com aquilo ali Tu tá Tu tá Atacando alguém Um ser humano Que caiu Tá Então você Tá Você tá Indo em cima Da desgraça Do outro Tá Bom Enfim Tá Não sei se eu Se eu Se serviu De alguma coisa Pra ti O episódio De hoje Ah não gostei Tô muito superficial Não sei o que E tal Cara Mas eu queria falar Sobre isso Então tá Então é isso Cara Valeu O que mais Quer dizer Cara Se inscrevam No Nova Vertente Bicho Porque Agora Tá Tá saindo Parece que vai começar Uma série ali Nova Com uma finha Não no Nova Vertente Cultural Acho que tá lá No Nova Vertente Entretenimento É importante Que tu assista Cara Pra dar uma Pra dar uma Fortalecida no canal Tá Porque se a série Do Mafinha der certo Vai atrair mais gente Daí mais pessoas Vão vir Tá E isso Todo mundo ganha Tá Inclusive você Cara Vai ganhar Porque você tem Você vai ter um conteúdo De qualidade Pra você assistir Tá Então Vão lá Assistir a série Do Mafinha Tá Que é bacana Cara Eu comecei Eu ouvi ontem Mas Eu 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 Dei uma parada Aqui Que eu tava Meio desgraçado Da cabeça Com o trabalho Que eu tô fazendo E tal Mas eu vou Terminar de ouvir Tá Um abraço Aí pro Mafinho Um abraço Pro Hernani Que tava participando Lá também Nesse episódio Piloto Tá Vá lá Assistir a série Cara E prestigiar E prestigiar o canal Tá bom O que mais E eu acho Que eu não sei Eu não sei O que eu Eu não sei O que achar Sabe Disso Disso Tudo que eu falei Tá Porque assim Ainda que eu veja Como Vou tentar te dar Minha opinião Sobre isso Ainda que eu veja Que o Platão Tava correto No fundo A comédia Ela é um ataque Tá Eu não consigo Concordar 100% Com o Platão Porque eu vejo Graça em um monte de coisa Cara E a graça Que eu vejo Não é necessariamente Assim Malícia Sabe Não é tentando Prejudicar o outro Talvez no fundo Eu esteja prejudicando o outro Quando eu faço uma piada Tá Mas eu não sei Cara Eu acho que Cara Mas em algumas coisas Ele tá certo Tipo assim O cara Que ele tá numa posição De poder muito alta Ele não pode ser um abobado Cara Isso aí ele tá certo É É Eu não sei Eu acho que o Platão Tá certo Eu Ai Será Cara Só que assim O problema é o seguinte Cara Se o Platão Está correto E as pessoas Bem humoradas E as pessoas Que fazem Comédia São uns Mal Uns idiota Um mal Pro negócio Todo Então eu também Sou mal Porque eu rio Do mundo em coisa Cara Eu consumo Conteúdo de comédia Eu acho Várias coisas Engraçadas E eu não sei Eu me considero Alguém com Com senso de humor Cara Dificilmente você vai Me ver brabo Com alguma coisa É Eu acho que eu nunca Gravei um vídeo brabo Puto com alguma coisa É Eu já gravei vídeo Falando sério É Mas de ficar Realmente brabo Assim De ser um Guardião do estado De seriedade Absoluta Eu acho que não Tá E Bom enfim Terminar mais um episódio Totalmente frustrado Porque eu não tenho Uma opinião Formada sobre isso O ouvinte Deixa sua opinião Nos comentários O que tu acha Da comédia Será que Os fascistas Estão corretos E as pessoas Não devem rir Não sei Será que O Platão Tá Correto E a comédia Deve ser um negócio Só de casta baixa E de alienígenas Não sei Tá Tem um texto Ah Lembrei de um texto Muito bom Tem um texto Que fala sobre comédia Que eu acho Que o nome do texto Que é sobre Teoria de comédia Se eu não me engano O nome do texto É Platão e o Ornitorrinco Entram em um bar Vou botar na tela Se eu achar Daí Se tu quiser dar uma lida É um texto Bem 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 facilzinho De ler Tá Que ele é bem acessível Para as pessoas lerem Tá bom Falei uma hora aí Um abraço a todos Se inscrevam Nos nossos canais Me deixa um like aí Cara Você vai deixar um like aí Bicho Ô cara Me deixa um like Cara Tá Então é isso Valeu Um abraço E tchau tchau